O pacote de medidas foi anunciado pelo governador no Palácio Pedro Ludovico. Funcionários do DETRAN e prefeitos de várias cidades do Estado participaram da solenidade. Uma das medidas anunciadas foi o credenciamento de empresas interessadas em oferecer parcelamento de multas de trânsito e tributos registrados em Goiás. A ideia é permitir que o pagamento possa ser feito com cartões de crédito e de débito. Isso vai levar uns 40 dias por aí. Depois disso, nós vamos estar ofertando em todos os VAPTVUPS, em todos os lugares, a bandeira que o cliente tem. Nas ruas, a novidade divide opiniões. Você acha que isso vai ajudar a vida do motorista? Não. Vai ajudar o Estado, né? Que vai arrecadar mais e ter a facilidade de receber, né? Quando chega o IPVA, três parcelas. A primeira é uma quantia mínima. Já a segunda e a terceira, já a última, já é o valor quase total. O parcelamento vai ajudar? Vai ajudar. Para mim, ajuda. É bom porque as coisas estão muito apertadas para a gente. Outra medida anunciada pelo governo foi o curso de reciclagem preventiva para motoristas profissionais. Nós estamos oferecendo ele alternativas para que ele reeduque antes da punição. Atingiu 14 pontos, venha fazer o curso de reciclagem. Nós zeramos a sua pontuação, não a multa. A multa ele terá que pagar. E ele retoma o direito de poder continuar dirigindo sem a suspensão da sua carteira. Aqui na solenidade, o governador também entregou três caminhões, como esse aqui, de sinalização. Segundo o presidente do DETRAN, esse tipo de veículo é fundamental para a sinalização de várias vias em municípios pequenos. Cidades que não têm condição financeira de comprar um carro como esse. Os caminhões custaram, entre aquisição e adaptação, quase 2 milhões de reais. E vão ficar à disposição de 68 municípios em todo o estado.